Causas de morte tem muitas variações. Velhice, suicídio, doenças. Mas a causa de morte que mais assusta as pessoas hoje em dia... É a morte pelo fogo. Eu sou recém-nomeado membro da força especial do fogo quartel 8, Shiraku Sakabe. Um dia isso apenas começou. Pessoas do mundo inteiro começaram a pegar fogo. A missão da força especial do fogo é colocar os infernaus para descansar. Nós precisamos saber o objetivo secreto do oitavo e investigar os membros suspeitos do quartel. Então, achar meios de se opor a eles da mesma forma. As luminosas listras azuis que cercam nossos corpos são laços que unem amigos no mundo das chamas e fumaça. Nunca os quebre! Força especial do fogo quartel 8, sonha! Serei delicado em destruir o meu oponente. É o fim! Sub-sub, corre! Não pense que consegue escapar da minha disciplina! Você nem sequer pode encostar um dedo em todas as caras. Eu tô te falando! Eu vou ser um herói! Por que não existem heróis nesse mundo? Por que não existem heróis nesse mundo? Eu vou ser um herói! Você tem que ser um herói!